Fala galera 4knex, beleza? Bom gente, hoje eu quero mostrar pra vocês o que eu levei pra essa viagem até o Chuí O que eu usei e o que eu não usei O que fez só peso na minha mala e o que eu senti falta Então puxa logo essa vinheta, meu irmão Bom galera, então o que eu levei pra essa viagem? Eu levei dois alforges, um de cada lado e um baú Que é esse baú que tá aqui que eu já vou mostrar pra vocês E eu também levei alguns elásticos no caso de comprar alguma coisa na viagem, na estrada E precisar guardar ali em cima do banco da moto Então eu coloquei elástico também pra prender Então primeiro eu vou mostrar pra vocês o que eu levei no baú Bom galera, eu levei esse baú aqui 52 litros Tá aí ó, meu baú Ficou com folga Né, teve bastante espaço Então eu vou mostrar o que eu levei Em primeiro lugar Eu levei Três pares de luvas Aqui ó Por quê? Uma luva verão Essa aqui é a modelinha da X11 Ela é uma luva muito boa pra tudo Ela aguenta um pouco de frio Aguenta muito chuva Aguenta não, ela molha Só que ela seca rápido Ela tem todas as proteções aqui em cima Então isso aqui E é uma luva confortável Então eu levei essa luva aqui Pra usar na maior parte do tempo Levei essa luva aqui Que é de ski Que é uma luva de nylon E ela Aguenta muito frio Então ela é uma luva pra frio extremo Então só com ela Ela não deixa passar vento E ela segura muito frio Então eu usei em situações Que a gente tava pilotando lá Com 10 graus E Levei minha luva X11 De pilotagem Que ela é uma luva mais grossa Porém bem mais quente Do que a de verão E eu usei ela em trecho de serra Que era algum trecho Que tinha mais risco De levar algum capote Alguma coisa né Que é uma luva Que tem uma proteção bem maior Aqui também Temos um kit de ferramentas Que eu levo aqui Nessa bolsinha aqui Então ó Nesse kit aqui O que a gente tem? Temos Aqui uma graxa branca Pra passar na corrente Tenho aqui ó Dupla face Fita dupla face Levo um DB Killer Dentro do kit de ferramenta Porque eu não sei como é que era Né A questão de polícia Lá e tudo mais Então eu levei o DB Killer Não precisei usar Mas levei E aqui tem uma variedade de chaves E alicate Né Tem mais alicate aqui Alicate universal Com corte Fita isolante Fita Hellerman Enforca gato Isso aqui é muito importante Joguinho de chave Allen Se precisasse Apertar alguma coisa Do baú Alguma coisa assim Levei uma lanterninha aqui WD-40 Pra eu dar aquela limpada Na corrente Esse paninho aqui Eu levei algum pano Mas esse aqui A gente ganhou lá do Poço Leão Bom e aqui a gente também tem Um kit de desengripante Além do WD-40 E aqui também uma graxa adesiva Pra gente passar na corrente Aqui também tem mais um Kitzinho ferramenta Na verdade É só isso aqui que eu uso Na moto Então eu já deixei separado aqui O que eu ia precisar né De mais uso assim Pra reapertar alguns parafusos Então eu já deixei Nessa capinha aqui Que já fica separado É mais fácil pra pegar Às vezes separar à noite No lugar Já tá pronto Basicamente é isso Que tem no kit ferramentas aqui Bom também levei Cadeado né Cabo de aço com cadeado Pra prender uma moto na outra Prender capacete Prender jaqueta Alguma coisa assim Levei duas dessa A outra tá lá na moto Que eu deixo nela Que é uma mais fininha Que eu uso mais pra prender capacete E também levei o ultraoadisco Aqui dentro Tô levando minha necessaire Aqui tem ó Desodorante Faixa de dente Escova de dente Um pente Tem um sabonete aqui também Levei Uma toalha Que seca rápido Inclusive eu já tinha usado ela Quando eu fui acampar lá em Brotas E ela é uma toalha Que não enxuga muito bem Mas ela seca rápido E fica pequenininha Então como viajar de moto É economizar espaço Então isso aqui é muito importante Levei também Um travesseiro inflável Que ele fica pequenininho também E quando você infla Ele fica desse tamanho assim Usei ele uma vez na viagem E como ele ocupa pouco espaço E é muito leve É muito bom Não custa nada levar né Acabei usando ele Foi muito bom Junto com o travesseiro Temos aqui também um saco de dormir Esse saco de dormir Ele não é daqueles mais grossos Vamos dizer assim Ele aguenta uma temperatura de 20 graus Mas como a ideia não era acampar Era dormir em cima de alguma cama Que não tivesse lençol Alguma coisa desse tipo E colocar ele Então foi útil sim Então eu acabei usando ele Alguns dias que a gente foi dormir Em lugar que não tinha roubo de cama Eu usei o saco de dormir Capa de chuva Levamos aí Capa de chuva da GIV Aí ó Cara Fez toda a diferença essa capa E além disso Ela fica guardadinha aqui Pequenininha também Muito boa Muito boa mesmo Além da capa de chuva Eu levei isso aqui Isso aqui é uma galocha Pra você pôr em cima do seu tênis E aí ela fecha aqui né Pra não entrar água Ó Sinceramente Isso aqui eu não levaria de novo Por quê? Uma Esse cano é muito curto Olha lá Ele dá menos de um palmo Então quando você tá na estrada Sua calça sobe daqui Fica daqui pra cima Então acaba que fica entrando água Do mesmo jeito Só que o maior problema É que a água entra e não sai Ela fica aqui dentro Então você mexe assim Faz até barulho de água depois Então eu não vi muita Muita eficiência nisso aqui Além de que Essa borracha aqui Essa bordinha aqui ó Ela machuca bastante Então ela tem essa bordinha aqui ó Que ela machuca muito A hora que encosta na pele Então acaba cortando sabe Então cara Sinceramente Eu só não deixei isso aqui lá Porque eu não tinha onde jogar Mas eu não gostei E não levaria de novo Eu prefiro molhar o pé Do que usar isso aqui Ou colocar uma sacolinha Qualquer coisa Menos isso aqui Galera Muito importante também ó Levei Numa sacolinha O que sobrou do óleo de motor Que eu coloquei pra viajar ó Vocês podem ver aqui que Ainda tem um pouquinho Né Um pouquinho menos da metade E isso aqui era o suficiente Se precisasse completar alguma coisa Durante a viagem Mas não precisou completar nada Eu fiz uma troca de óleo Na viagem Lá em Londrina Já voltando Mas não precisou completar Hora nenhuma Então isso é um bom sinal Mas é sempre bom levar Né Eu também levei Fluido de radiador Então eu usei um pouquinho dele Porque na verdade Eu comprei isso aqui Na estrada Porque eu não sabia Como eu peguei a moto E saí de viagem Que só uma revisão Básica nela Eu não sabia Que fluido Que tava lá dentro Eu não sabia se tinha água Se era só fluido E eu gosto de usar só o fluido Porque ele tem uma temperatura Bem mais alta De ebulição Né Então ele consegue Refrigerar melhor O seu motor Então O que que eu fiz Eu comprei Lá no posto de gasolina E Abasteci Pra completar ele E Deixei na mala também No caso de Precisar Usar de novo Ou ter que trocar Né E eu já tinha ele Levei também Uma mangueira Porque eu usei aqui Usei o galãozinho Então Né Como eu levei 5 litros Precisava de alguma coisa Pra abastecer Em vez de pôr um funil Eu coloquei a mangueira Que é muito mais fácil De De ocupar espaço Né Ela ocupa menos espaço Só precisei usar ele uma vez Na viagem É Não precisaria ter levado também Porque tinha posto lá De De 40 em 40 km No trecho que a gente achou Que não ia ter posto Então Não precisava ter levado Mas Como eu levei Eu usei Pra poder mostrar Como que é abastecer No meio da estrada Levei também Esse protetor aqui Que é um Corta-pipa Então você coloca ele No pescoço Desse jeito Prende atrás Isso aqui Você coloca pra dentro Da jaqueta E ele vai ficar preso aqui Se acontecer De uma pipa Né De uma linha com cerol Ou linha chilena Pegar no teu pescoço Você Vai sobreviver Porque Esse tipo de proteção Ele tem Três fios De kevlar Aqui dentro Que é o mesmo material Que faz colete A prova de bala Então Esse kevlar Corta O cerol E a linha chilena Pra você não ter que colocar Aquelas anteninhas Lá Que fica horrível Né Então Isso aqui é bom também Além de esquentar o pescoço Né Levei também Algumas cordas Isso aqui é corda de barraca Ó Corda de barraca Por que que eu levei corda de barraca? Porque a corda de barraca Ela é bem forte E ela já tem aqui Um sisteminha de trava Que você puxa E ela já vai apertando Então isso aqui É muito prático E muito fácil de arrumar Então cada uma dessas aqui Acho que tem dois metros Então eu levei duas Se precisasse amarrar alguma coisa Não usei Mas como Não ocupa nada de espaço É prático Né Então eu levei Deixei no cantinho Aqui da bagagem Levei bastante sacolinha Depois eu vou mostrar pra vocês Que eu levei um rolo Na verdade De sacolinha plástica Que é muito bom Porque como O Alforge molha Né A gente tava levando Muita coisa que molha Mesmo algumas coisas Falando que são A prova d'água É bom colocar O plastiquinho Pra garantir Né Levei aqui também Um kit de reparo De pneu Então Esse aqui é um kit de reparo De pneu sem câmera Né Você faz o furo Aumenta o furo Do buraco Né Do prego Do parafuso Do que furar E coloca o famoso Macarrãozinho Só que esse macarrãozinho Ele tem um negócio Diferente Ele tem essa cola aqui Que ela é uma cola solvente Então ela dissolve um pouco Do Da borracha do pneu E do macarrãozinho E faz o negócio Fundir no buraco Então ele Ele veda muito melhor Do que só o macarrãozinho Então dá pra você usar Muito mais tempo É bem mais seguro Bem mais confiável Então levei um desse também Não usei Mais Né Vai que furava um pneu Na estrada Lá nos off Que a gente fez Então Era bom levar Levei um sacão De lixo E esse saco De lixo Eu colocava Minha mochila Com todas as câmeras Lá dentro Então câmera Microfone Tudo que eu tinha De eletrônico Eu colocava Aqui dentro E colocava Aqui dentro Do baú E aqui eu levei Mais um jogo De elástico Então né Que são esses elásticos Aqui Aquele elástico Aranha E eu levei Mais um tanto Aqui dentro No caso De precisar Prender alguma coisa Na mala Pra quem já acompanhou Os vídeos aí Da nossa viagem Eu coloquei Isso aqui Que é uma catraca Uma fita catraca Né Você vai apertando Aqui ela vai Vai tensionando Né E eu usei As duas Né Eu tenho duas Usei as duas Pra segurar o alforje No afastador De alforje Porque o meu alforje Ele é de tecido Então começa a rasgar O velcro Na costura Quando você coloca Muito peso E tal Então quando você passa Essa fita catraca Você tira o peso Da costura E passa pra fita catraca Que é feita Pra aguentar peso Então eu usei desse jeito A Gi usou uma corda Pra fazer a mesma função Isso aqui foi De extrema necessidade Porque o meu alforje Começou a rasgar No final da viagem Por conta de tomar chuva Pegar sol Tomar chuva Pegar sol A costura foi apodrecendo Então isso aqui Que salvou Toda a minha bagagem Também galera Eu levei aqui Uma perneira Essa perneira Aqui tem dois bolsos Aqui dentro Eu levei Carteira Documento Esse tipo de coisa Aqui em cima Celular Bateria externa Também no plástico Tudo bonitinho Eu levei também Aqui um Canivete Com alicate Faca No caso de precisar Mais rápido Ali na estrada Mais fácil Isso aqui também Foi de extrema utilidade Porque eu usei Todos os dias da viagem Bom galera Esses aqui são Os alforjes Que eu levei pra viagem Segundo a fabricante Eles são impermeáveis Mas é mentira Ele molha mais Do que se tivesse Tudo aberto Porque a água entra Mas não sai Então ele fica molhando Então o que eu fiz Aqui ó Tá tudo dentro De plástico Então Né Esse plástico Aqui é um plástico Que tem essa válvula Aqui Você abre a válvula Tira o ar Daqui de dentro Eu levei uma bombinha Essa que tá no Hotel Ford Levei uma bombinha Que você coloca aqui Bombinha manual Mesmo Igual Igual a gente Pneu de bicicleta Só que funciona Ao contrário Você coloca aqui Vai puxando E ele vai murchando O saco Então o que acontece Calça Essas coisas aqui Que dão mais volume Ele pega E murcha Então isso cabe melhor No Ford No baú No onde precisa levar E além disso Ainda protege de água Também levei Um par de tênis Né Tudo no saquinho Pra não molhar Então um par de tênis Aqui também levei Porque nem sempre Você usa só a bota Só o chinelo Né É sempre importante levar Um tênis Pelo menos A bota Que você vai pilotar E um chinelo Aqui nesse Alford Também Eu levei esse saco Tava bem no fundo Ficou fininho Mas olha aqui Olha o tamanho disso Sente só É muito grande Então eu levei esse sacão Aqui No caso de precisar Pra você também Levar alguma coisa Extra Na mala Né Levar alguma bagagem Alguma coisa Que eu fosse prender Na moto É mais fácil É mais fácil Colocar tudo aqui dentro E prender o saco Na moto Eu usei esse aqui No acampamento Lá pra Brotas Na viagem Não precisei usar Então não precisava Ter levado Então como é que eu fazia Eu levava as roupas Que eu ia usar Mais no dia a dia De um lado Do Alford E as coisas Tipo Tênis É Calça Uma blusa Eu levava nesse aqui Eles tem que ter Mais ou menos O mesmo peso Então as vezes Eu passava alguma coisa De um pro outro Pra ajudar a equilibrar Né Porque se você coloca Um mais pesado Que o outro Ele quer puxar O Vai escorregando Pra um lado Escorregando pro outro Então o ideal É deixar sempre Com o mesmo peso Desse lado aqui Então eu levei Aí as roupas Do dia a dia Cueca Meia Camiseta Né Isso aqui Tá tudo limpo As roupas sujas Eu já Já lavei E as roupas sujas Eu levava num saquinho Separado No baú Porque eu sabia O que tinha que lavar E como a gente lavou Roupa um dia Na viagem Então eu já tinha Tudo preparado Essa aqui é a bombinha Olha lá Parece uma seringa Então isso aqui Ela faz puxar Coloca lá E puxa Tá vendo Então É só colocar aqui E ir puxando Que ele vai Murchar Toda a sua bagagem Aqui também levei Uma bermuda Que eu usei Ela mais pra dormir Porque no dia a dia Eu acabei não usando Porque tava frio Aqui ó galera Levei um rolo De saquinho Daqueles de supermercado De colocar fruta E isso aqui Foi a coisa mais importante Que eu levei Nessa viagem Por conta da chuva Então tudo Que eu colocava Nas minhas coisas Eu colocava Com saquinho E ainda sobrou Bastante Eu levei No caso de alguma emergência De alguém precisar E deu super certo Funcionou muito bem E recomendo Todo mundo Que vai viajar Colocar um rolinho Desse na bagagem Ele não ocupa espaço E acaba ajudando muito E aqui eu levei Mais um par de saco Desse inflável Que eu No caso desse Rasgar Acontecer alguma coisa A válvula quebrar Sei lá Eu levei mais um Bom galera Então basicamente Foi isso que eu levei Pra minha viagem Um baú Dois alforges E no meio da viagem Na hora que a gente Chegou lá no Chuí Eu fui no Outlet E acabei encontrando Essa mochila aqui Essa mochila É uma mochila A prova d'água E a prova de furto A prova de faca Aquela que você Tinha na internet Que o povo tentava cortar E não conseguia E ela vem com uma barra De ferro aqui dentro Você dobra aqui Coloca o cadeado Ela já vem com um segredinho Aqui E aí você não tem como abrir Ela E a prova d'água Então eu acabei Comprando ela E levando na viagem No banco de trás Em pé Porque Cara Isso aqui Cabe muita coisa Aqui dentro É a prova d'água Era super fácil Prático E como eu tinha Toda hora Ficar tirando o ar Dos alforges Tentando aliviar O peso do alforges E do baú Pra não Colocar tanta coisa Lá Porque na hora Que você começava A deitar a moto Você sentia Que o baú Puxava Ou o alforge Puxava Então eu optei Por colocar algumas coisas Nessa mochila Eu não fiquei Com a mochila Vestida em mim Eu coloquei Ela amarrada No banco de trás E amarrada Ali no baú Então ficou super certo Encaixou bem Ficou dividida Lá naquele triângulo De peso Que a gente coloca Na viagem Que você pega A cabeça da pessoa E os dois eixos Da moto Dianteiro e traseiro Faz um triângulo Tudo que você colocar De peso ali Tá bem distribuído Tá dentro Do centro de gravidade Da moto O baú Se você colocar Esse triângulo O baú Fica fora Então o baú Já dá uma pesada Na hora que você vira Então o Alford Ainda dá uma segurada Ali Mas por ser muito peso A gente sente Que a moto Tá puxando Então essa mochila Foi muito bom Porque eu consegui Centralizar Bem Esse peso Que eu colocava Na verdade Eu tirava coisa Do baú Passava pra mochila Eu trazia esse peso Pro triângulo Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo Que eu quis fazer Mostrando tudo Que eu levei Pra viagem Eu acabei usando Quase tudo Que eu levei A única coisa Que eu não levaria De novo Dessa viagem toda É essa bota aqui Que eu acho Que ela não serviu Pra nada Só pra fazer peso Que é Inclusive Ela é muito pesada E pra me fazer Passar raiva Porque toda hora Ficava com o pé molhado Com o pé machucado Agora Tudo o resto Valeu demais levar Fita Catraca Elástico Isso aí foi muito bom A sacolinha Isso ajudou demais Na viagem E como a gente levou Roupa Mais ou menos A gente já sabia Quanto tempo ia ficar Quantos dias ia pilotar E tudo mais A gente levou A quantidade correta De roupa E contando Que a gente ia lavar Um dia Pelo menos um dia Durante a viagem Quem for viajar Tenta economizar Na quantidade de roupa Levar só o necessário Tirando esses kits De reparo Coisa de emergência Que é sempre bom ter No caso de ter Uma emergência Essas coisas são É melhor você levar E não usar Do que Chegar lá na hora Precisar e não ter Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até a próxima Valeu Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri